Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resumo do mês. Hoje é dia de falar de tudo que eu li e assisti no mês de maio. E já vai deixando aí o seu like e se você ainda não é inscrito, bora se inscrever. Começando pelos livros que eu li no mês de maio. O primeiro livro que eu li no mês de maio foi A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu li esse livro super rápido, ele é super fofinho. Ele tem uma história de superação muito linda e já tem resenha aqui no canal. Então eu vou deixar o link da resenha aqui na descrição. O segundo livro que eu li no mês de maio foi Os Treze Porquês. E eu também já fiz vídeo aqui no canal, um vídeo bem legal, onde eu fiz uma comparação entre o livro e a série. E o link também vai estar aqui na descrição. Já o terceiro livro que eu li no mês de maio foi Abominação. Eu gostei bastante dessa história, apesar de algumas ressalvas. Teve várias coisas que eu não gostei. Acho que minha expectativa também estava muito alta em cima desse livro. Mas podem ficar tranquilos que em breve vai sair o vídeo resenha desse livro. E lá eu explico tudo o que eu achei sobre essa história. E concluindo o mês, eu consegui ler as duas primeiras partes desse livro It. Eu li mais ou menos, pra vocês visualizarem, isso daqui. Que dá 460 páginas. Então eu posso considerar como um livro, né gente? Porque olha o calhamaço disso daqui. E já tem o vídeo tanto da primeira parte quanto da segunda parte aqui no canal. Então se você está lendo It aí comigo, corre que já tem os dois vídeos aqui no canal pra vocês conferirem. Falando sobre os filmes, esse mês de maio foi bem fraco no quesito filmes. Mais pra frente, quando eu falar de séries, vocês vão entender o motivo. Mas esse mês eu só consegui ver apenas um filme, que foi Hairraiser. E na verdade, eu reassisti esse filme, porque eu já tinha visto há muito tempo atrás. E eu não lembrava de quase nada. Eu só tinha lido o livro o ano passado e amado a história. Eu simplesmente amei o livro. E aí eu fiquei com aquela saudade de pegar o filme. E agora, finalmente, eu assisti o filme novamente. O filme é muito bom. É um clássico. E eu super recomendo que se você gosta de Hairraiser, da mitologia do Cenobita, se você já leu o livro Hairraiser, assista esse filme que eu tenho certeza que você gostar. E claro, principalmente se você gosta de filmes de terror. É uma ótima indicação. Agora falando um pouquinho sobre as séries que eu assisti no mês de maio. Eu assisti a série Os 13 Porquês. Finalmente eu concluí. Deu problema no áudio nessa parte. Na descrição está o link do vídeo que fiz comparando o livro e a série. Os 13 Porquês. Não deixe de conferir. E por fim, eu vou mostrar agora pra vocês a série que realmente consumiu o meu mês. Eu simplesmente não conseguia parar de assistir. E eu consegui ver três temporadas dessa série esse mês. Que é a série Gilmore Girls. Eu assisti a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira temporada esse mês de maio. E gente, pensa numa série que você já ama, que você via picado na SBT e já amava. E agora você tem a possibilidade de assistir ela tudo bonitinho na ordem. Gente, essa série é muito amorzinho. Eu super recomendo essa série pra vocês. Principalmente se vocês gostam de séries de drama. Série que mostra a rotina de adolescente. E essa série é melhor ainda porque mostra a relação de mãe e filha. É tipo uma relação muito bonita, às vezes conturbada. E também mostra muita relação familiar, relação de amizade. Gente, essa série aqui é muito boa. Ela é queridinha. Ela é bem antiga. Então eu não preciso ficar falando muito bem do que se trata. Porque eu acho que a maioria das pessoas já sabem e já conhece essa série. Então fica a dica pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de série. Estilo Dawson's Quick. Dê o Si. Vem assistir Gilmore Girls. Porque, gente, essa série é muito boa. Então foi isso, gente. Esse foi o resumo de maio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se você já leu algum dos livros que eu falei. Ou se você já assistiu o filme e as séries que eu citei aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá é onde eu estou sempre postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E clique nessa bolinha pra se inscrever no canal. E ative as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.